Como já é habitual todos os anos, o Grupo Desportivo de Vilar de Perdizes reúne-se à mesa com todo o plantel, equipa técnica e direção num jantar de Natal de convívio e confraternização na Marisqueira o Príncipe em Chaves. Animação e boa disposição não faltaram durante o jantar e a TV Barroso recrutou um novo repórter. Nuno Duque, mais conhecido por Xixo, médio e reforço do Vilar de Perdizes para a presente época, trocou as chuteiras pelo microfone e entrevistou alguns dos seus colegas. Para além do Natal, este jantar foi de aniversário. Luís Carvalho, outro dos reforços da equipa do Barroso, superou as velas no mesmo dia e foi presenteado com o bolo e com a cantoria dos seus parceiros de equipa. A entrevista aos jogadores do Vilar de Perdizes falaram do gosto em pertencer a este grupo e nos objetivos da época que decorre. Uns num tom sério, outros sem brincadeira, confiam na qualidade individual e coletiva do plantel e acreditam que o Vilar de Perdizes conquistará o título de campeão no final do campeonato. E acha que o valor que temos neste plantel, os elementos que fazem parte deste plantel que temos possibilidades de, no fim, saímos vitoriosos? Não pode ser de outra forma. Este plantel foi formado para subir divisão e um plantel que consegue jogadores da categoria do Nuno Duque e de mais alguns elementos, tem que ser para subir divisão. Boa noite, Cláudio. Boa noite. É para dizer, estava à espera de ter assinado para o Vilar de Perdizes. Se calhar, sim. Foi fácil a sua transferência do Carrazedo para o Vilar de Perdizes? Se calhar, não. Não. E quando veio para o Vilar de Perdizes, estava à espera de entrar de caras na equipa e por que motivo ainda não teve qualquer minuto, nesta época, no Vilar de Perdizes? São pessoas do Mister que só tenho a respeitar. Vamos falar aqui com o jogador que, para os adeptos do Vilar de Perdizes, foi a contratação mais galáctica do Vilar de Perdizes. A ver o que ele tem a dizer sobre o rendimento dele e se estava à espera de encontrar aqui neste clube o que realmente encontrou. O que ele encontrou? Traduz, traduz, traduz. Traduz, Pierre. Ah? Repete, só a favor. Não me subi. Repete. O que é que dizeste? Que é a glória do Vilar de Perdizes. Bote. Bote pelo reto do tú. Não, não. Repete lá a pergunta. Era se realmente o Diop estava à espera, quando assinou para o Vilar de Perdizes, de encontrar as condições que este clube realmente tem. Se tu crees que tu assinou ao Vilar de Perdizes, se tu crees que há as condições que ele tem. Como? Sim, senhora. Agora vamos entrevistar aqui um dos jogadores que foi dos que mais prometeu nos primeiros jogos, Stéphane Pierre, e agora, ultimamente, tem sido abaixo e não tem tido rendimento esperado pelos adeptos do Vilar de Perdizes. Já vê o que ele tem a dizer acerca do seu rendimento. Eu só tenho umas palavras para dizer. O rendimento desde que eu fui para a Espanha, aquelas espanholas dão cabo de mim. É verdade que três jogos levei-vos ao colo, já chega, por amor de Deus, pá. Alguém que me sustitui um bocadinho, não? Mas pronto, o que eu tenho a dizer é que temos um grupo jeitoso. Estamos felizes. O jantar que ele me sentou ao pé do Fonfas, apesar de ele ser madridista, e eu do Barcelona. Mas pronto, é verdade que vamos lutar pelos nossos objetivos, não é? Hã? Hã? Penso continuar a marcar muitos gols. Presente no jantar esteve também, António Rodrigues, Fonfa para os amigos, figura histórica do Vilar de Perdizes. O antigo jogador brincou com os atuais jogadores e deixou escapar que houve muitas promessas, mas que ainda não viu nada. Boa noite. Boa noite. Agora vamos falar com uma das grandes glórias do Vilar de Perdizes. Fonfa. A ver o que tem a dizer sobre esta época desportiva e o que espera do resto da época para o Vilar de Perdizes. Nada. Não espero nada. Mas nós estamos a falar de uma equipa que desde o início se assumiu como candidato à subida. Estou cheio de muitas promessas. Nada a mais. Como é tradicional, em todos os jantares de Natal, no final e depois de todos já terem forrado os seus estômagos, procedeu-se à troca de presentes, no momento em que foi denotar a originalidade e imaginação do grupo. Em época natalícia, acreditando ou não no Pai Natal, todos têm algum desejo que gostam de ver concretizado. Márcio Rodrigues, presidente do Vilar de Perdizes, apenas pede a estrelinha da sorte que tem faltado aos seus jogadores nestes últimos jogos. Eu acho que nós que devemos pedir ao Pai Natal é a estrelinha da sorte que nos tem faltado nos últimos jogos. É isso que nós pedimos. Um bocadinho de sorte é a estrelinha que nos falta. Os objetivos do clube passam pela conquista do título de campeão da primeira divisão da Associação de Futebol de Vila Real e subir de escalão. Nós, as nossas ambições é sempre ganhar. Qualquer jogador que entre em campo é sempre para ganhar. O Vilar de Perdizes está habituado a ganhar e nós não fugimos à regra. Nós queremos ganhar, entramos nos jogos para ganhar e a nossa ambição é subir de divisão. Calina, técnico-extriante neste clube, tem o mesmo discurso e o que falta nos sapatinhos do Vilar são vitórias. Ao Pai Natal pede paz, sossego e sorte. Precisa ganhar jogos no aspecto desportivo para que se chegue aos lugares da frente e consiga atingir os objetivos que se propôs. Tudo o resto, paz, sossego e muita sorte. O comandante destas tropas orgulha-se de ter aceito treinar estes jogadores e sublinhou que este jantar é uma mostra do espírito do grupo que envolve o clube. É nestes jantares que se prova o espírito do grupo e penso que aqui ficou provado. Com dias menos bons, como acontece em todas as famílias, sejam elas desportivas ou outras quaisquer, está um grupo forte, coeso e preparado para os embates do futuro que não são fáceis e que nós nos propusemos a um objetivo que é subir. E se o conseguirmos será uma felicidade para todos, mas também se não o conseguirmos e que estejamos de consciência tranquila, satisfeitos na mesma. Estou satisfeito por ter conhecido gente boa, gente diferente, gente humilde, gente sempre preparada para dar e muito pouco preparada para receber. Será uma felicidade minha se no final conseguimos uma vitória que é a subida de visão. Também se não o conseguirmos e como disse anteriormente, de consciência tranquila, mas há uma coisa que vai ficar na história. Eu acho que penso que há um grupo organizado, num campo de geral de direção, adeptos, atletas, muito organizado e com um querer muito forte. Já passou por algumas coisas que não são muito boas no aspecto esportivo, mas que faz parte do passado. Só temos pensado no presente e no futuro. Isso é o mais importante. Calina também quis presentear os seus jogadores e entregou a cada um um postal com uma mensagem personalizada como sinal do seu apreço. A Marisqueiro Príncipe não deixou faltar nada aos atletas e demais que depois de um treino puderam refastelar-se à grande e à francesa. Armando Alves, proprietário do restaurante, desejou boa sorte ao clube e claro está, as boas festas. Foi agradável, é um pessoal animado e espero que tenham muito sucesso daqui para a frente e um bom Natal para todos. Em relação ao jantar, o que aqui foi servido? Espero que tivesse ficado toda a gente satisfeita, foi com muito prazer que a gente o recebeu e estamos para repetir a graça sempre que for necessário. O Vilar de Perdizes, um dos clubes do Barroso, milita no campeonato da primeira divisão da Associação de Futebol de Vila Real, onde neste momento ocupa o quarto lugar com 13 pontos, a 5 do primeiro classificado. Aos adeptos, Márcio Rodrigues aproveitou a ocasião e deixou uma mensagem de Natal. Se o não ao grupo, porque o grupo é um grupo fantástico, que está a fazer tudo o possível para levar ao bom porto as ambições que nós nos propusemos no início da época. E é assim, o futebol, o Vilar de Perdizes não é só entrar em campo e ganhar jogos, é também estes convívios, os laços de amizade que criam entre jogadores, entre diretores, entre treinadores e com as pessoas de Vilar de Perdizes. É assim, o fundamental é criar esses laços de amizade. E a seguir, bem as vitórias, bem as derrotas, que temos de estar sempre todos unidos. O que eu peço às pessoas de Vilar de Perdizes é que elas se juntem ao clube e que apoiem, porque isto, a vida não está fácil. O Vilar de Perdizes precisa de todas as pessoas de Vilar, e nem só, eu falo de Vilar de Perdizes, mas o Vilar de Perdizes tem adeptos no Barroso, em Trás-os-Montos, porque o Vilar de Perdizes é uma aldeia conhecida. E o que eu peço às pessoas de Vilar é que se unam ao grupo, que venham lá ao domingo, cada domingo, dar a sua força e nós todos juntos, a arrumar palmas no lado, vamos conseguir seguramente os nossos objetivos.